O Cucu Canouro O Canto do Coco é talvez o mais conhecido de todos os que se podem ouvir no nosso território e anuncia a chegada da primavera. O Cucu Canouro é difícil de observar, sendo muito mais facilmente localizável pelo seu canto. Algo semelhante nas formas e dimensões ao gavião, possui a cabeça e pescoço cinzentos, de onde sobressai o olho, orlado de amarelo. O peito e o abdômen são barrados e com fundo branco, sendo o dorso também cinzento como a cabeça. Este padrão cromático torna esta uma espécie de difícil detenção nas penumbras dos ambientes florestais que frequenta. Algumas fêmeas possuem uma muito característica tonalidade arruivada, a que se chama fase hepática. O Cucu Canouro é abundante e bem distribuído pelo território continental, mas parece ser especialmente numeroso no nordeste do país, beira alta e trás os montes, ocorre sobretudo em zonas florestadas, perto de galerias ribícolas, nas imediações de paúis, montados, bosques, evitando as zonas de altitude, os matos densos e as zonas fortemente urbanizadas. A sua presença no nosso território é exclusivamente estival, podendo ser observado sobretudo entre março e julho. A facilidade de observação do Cucu Canouro é maior nas regiões do interior norte e centro, centro, devido à maior abundância da espécie nessas zonas. Entre Douro e Minho, observa-se junto às lagoas de Bertiandos e também na Serra da Teneda. Trás os montes, os cucos podem ser observados facilmente na zona de Miranda do Douro e na Serra da Coroa. Litoral centro, pode ser observado na Serra de Sicó, na Serra de Aire e no Paúl de Tornada. Beira interior, observa-se no Planalto de Almeida, Vilar Formoso e na região de Celurico da Beira. Também ocorre na Albufeira de Vilar e nas Serras da Estrela e da Gardunha. Lisboa e Vala do Tejo, pouco abundante nesta região, encontra-se na zona de Pancas, Estuário do Tejo, e na Serra da Arrábida. Alentejo, pode ser visto junto à barragem da Póvoa, na zona de Alpalhão, nos montados de Arraiolos e da Ribeira do Divor, no Estuário do Sado e nos montados de Barrancos. Algarve, o melhor local para procurar esta espécie na época reprodutora é Serra do Caldeirão, mas pode igualmente ser visto na Serra de Monchique, durante as passagens também aparece junto à costa. . . . . . . . . Tchau, tchau. Tchau. Tchau.